Fala meus amores, olha o Startalks aqui no Carnaval de Peruíbe mais uma vez trazendo os melhores momentos desse evento fantástico pra vocês e ó, carnaval sem samba não dá né e agora eu tô com os caras aqui ó, que tem um samba tão bom que tem um bloco só pra chamar de seu, monobloco que vai bater um papo rapidinho com a gente e eu queria perguntar o seguinte como é tá fazendo esse sucesso tocando no Brasil todo aqui em Peruíbe, Itaboraí, Maricá tocaram até no BBB rapaz? rapaz, o bagulho tá doido né depois do BBB, assim a gente saiu numa turnê tem dois grupos fazendo shows simultâneos em várias partes do Brasil e levando esse arrastão da alegria que é o monobloco é pura alegria meu amigo o Brasil quer dançar, quer sorrir, quer cantar e é isso que a gente tá levando e não é só no Brasil né vai pros estates também, Estados Unidos aguarde que o monobloco tá chegando, fala aí é, uma parte vai para os Estados Unidos a outra parte também vai dar um olhar em navio no Santos, vai fazer também a Chili Beans e o monobloco está dividido e fazendo alegria pelo Brasil inteiro e fora do país também, né Sidon? é isso aí, todo mundo junto, misturado rodando o Brasil e o mundo M-O-N-O-B-N-O-C-O que beleza, o monobloco vem com a gente é isso aí, com o Startalks e com o monobloco tudo vira festa, vem com a gente que tem muito mais é isso aí o fogo do vento, o meu dor risa Se inscreva no canal.